Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Quem me acompanha aí, né? Sabe que essa semana eu tô aqui na casa da minha mãe, né? Ela mora em Sumaré, no estado de São Paulo, numa chácara muito gostosa aqui e ela também cultiva muitas plantinhas. E eu quero fazer um tour aqui pela chácara, né? Pra mostrar pra vocês como que estão as plantinhas, o que que tem por aqui, né? De início eu já falo pra vocês que tem muita maritaca, porque aqui tem muita maritaca. Nossa, gente, eu já falei pra minha mãe que aqui é a chácara das maritacas. Ela mora aqui junto com as maritacas. A minha mãe tá passando bem, graças a Deus. A cirurgia foi um sucesso, ela já tá bem recuperada. Eu acredito que até o final da semana eu já tô indo embora, porque eu tenho muitas caixinhas pra enviar na segunda-feira, né? Graças a Deus, gratidão aí a todos que participaram aí do nosso catálogo essa semana e estão fechando os pedidos aí com a gente. A gente agradece muito. E eu agradeço muito também, né? Vocês que estão aí curtindo nossos vídeos, assistindo, deixando seu like nas nossas redes sociais vizinhas aí também. Tudo isso aí é muito importante pra gente, né? E aqui atrás, ó, tá vendo? Essa belezinha aqui, gente. Isso aqui é um sonho. Nossa, eu ainda quero arrumar um lugar pra plantar lá na minha casa. Pra começar eu já vou levar uma mudinha, né? Porque dá pra levar uma muda, porque é um cipó, então ela falou que trouxe assim. Eu ainda tenho que arrumar um local ainda lá pra plantar. Mas eu vou plantar num vaso por enquanto e depois eu vejo o que é que eu faço. Então vamos lá, gente? Vamos fazer um tour aqui comigo, um passeio aqui pela chácara aqui da minha mãe. Eu acho que vocês vão gostar de ver o que é que tem aqui de plantinhas, de animaizinhos, né? O que é que ela cultiva aqui. Então, começando aqui, né? Esse local aqui na frente da chácara, logo na entrada, ó. Olha que lindo que tá. Temos aqui, né? Conhecido como sapatinho de judia. E sabe o que é interessante? Ele floresce nessa época, gente. Olha que coisa linda. Então é conhecido como sapatinho de judia. Já tem uma abelhinha aqui, né? Colhendo aqui seu alimento, né? Olha aqui que delícia, né? E olha que interessante. Desce assim, ó. É uma trepadeira, né? Essa planta. Olha só. Que linda. Perfeita. É um sapatinho, né? Só virar aqui assim, ó. É um sapatinho mesmo. Olha só. Por isso que chama... Tem esse nome popular, sapatinho de boneca, né? Como é esse pó, né? Depois eu vou pedir pra ela vir aqui. Tirar pra mim uma muda, né? Com a mão dela, né? Pra dar sorte. Aqui tem as vandas, né? Que ela cultiva aqui, ó. Não está florida. Mas o cacho já está vindo. As vandas gostam muito desse local. Por quê? Porque aqui é fresquinho, né? Olha só. Que gracinha. Aqui tem outra aqui. Essa aqui não sei se é... Eu acho que essa daqui é chocolate. Que ela tem outras lá. Uma está até florida. Vou mostrar pra vocês. Tem uma suculenta aqui, ó, gente. Essa é a diferença, ó. De você cultivar uma suculenta na sombra e no sol. Vou mostrar pra vocês a mesma suculenta. Vou fazer isso agora. Isso aqui é uma paraguaiense. Olha pra vocês verem. Olha o tanto que ela está estiolada, ó. Você que não sabe o que é estiolada, ó. Fica bem espaçada. As folhas ficam assim, ó. As folhas ficam molinhas. Viu? Aqui tem um francesco balde. Olha pra vocês verem. Perde até a característica da planta, né? Mas ela tem outro vaso ali que está no sol. Eu vou mostrar pra vocês como que ele está. Nem parece ser a mesma planta, né, gente? Essa daqui é a mesma planta daquela lá. Olha só. E olha como ela está mais durinha, né? Não tem tanto espaçamento entre as folhas. E até a coloração dela é diferente. Olha o francesco balde também. Como que está bem mais colorido. Bem mais compacto. Olha essas aqui que lindas. Também é paraguaiense. E olha esse vaso de paraguaiense, gente. Por isso que eu falo pra vocês. Muita gente fala que a suculenta é simples, né? Que é uma suculenta rara. Gente, raro é aquilo que tem beleza. Pra mim é isso. E você quer um vaso mais lindo do que esse daqui? Olha isso. Minha mãe tinha pequenas rosetinhas. Olha o tamanho desse vaso. Ó, estiquei a tela pra vocês verem. Olha o tamanho desse vaso de paraguaiense. Se não é a coisa mais linda. Olha só isso. É muito lindo. E olha só como ela está compacta aqui, ó. Tem francesco balde aqui no meio também, ó. E está florindo. Voltando aqui. Eu só queria mostrar pra vocês a diferença. Essa daqui consegue ficar daquele jeito? Sim, consegue. Aí a minha mãe tem que ir fazendo. Ou você, na sua casa. Uma adaptação aos poucos. Se você pegar ela desse jeito aqui. Jogar no sol direto. Ela vai queimar. Entendeu? Então, não é legal. Ou o que pode fazer aqui, ó. É vir cortando, né. Aqui, ó. Fazendo uma poda aqui, ó. E fazendo um novo vaso com ela. Como a minha mãe já tem aqueles vasos lá. Ela não se importou de deixar ela aqui dessa forma. Mas eu só estou mostrando pra vocês. Pra vocês verem a diferença, né. De uma suculenta compacta, cultivada no sol. E uma que é cultivada na sombra. Porque aqui está na sombra. Porque está debaixo do pergolado. Com essa trepadeira aqui. Olha pra vocês verem. Como aqui é sombra. A avenca está linda aqui, ó. E a avenca gosta de lugar fresquinho. Aqui minha mãe plantou numa panela, ó. Que aqui na minha mãe também é assim. Tudo vira vaso, sabe. Tudo vira vaso de planta, né. Então, assim. Quem gosta de planta é assim, né. É difícil a gente ter aquele padrão, né. Certinho. E eu confesso que eu gosto, sabe. Desse diversificado de vaso. Dessas memórias, né. Porque com certeza essa panela aqui tem uma memória pra ela. Então, você já tem o vaso com uma memória junto, né. Essa rosinha aqui, ela é uma trepadeira também. Ela é vermelhinha. Só que ela só tem botõezinhos hoje. Ainda não está aberto. Aqui ela plantou num porquinho. Que também tem uma memória. Porque era um cofrinho. Ó. Está vendo? Ele é de plástico. Aí, ela cortou, né. Depois que tirou as moedinhas, né. E plantou esse aqui. Que é o sedum morganiano. É isso mesmo. Sedum morganiano. Olha só. E ele gostou daqui. Porque olha o tamanho que ele está. Olha só. Quase rastando no chão. E ele está compacto. Olha. Olha aqui, gente. Olha isso daqui. Que beleza. Não é bom nem ficar mexendo. Tem medo até de quebrar. Mas, né. Eu, como suculenteiras. Que gosto de reproduzir. Eu já cortaria aqui. Já fazia uma nova muda. Mas, a minha mãe não é dessas, né. Então, ela deixa tudo aqui junto. Olha aqui, ó. Outro vasinho, né. Bem rustificado aqui. Que tem o Pectrantus prostatos. Ela quer que ele fique igual o meu. Roxinho. Aí, eu falei para ela que ela tem que colocar no sol. Porque no sol ele fica mais roxo. E aqui, na sombra, ele fica mais verde. Aqui tem outro, né. Pendente, né. Que esse aqui é o Sedum. Conhecido como Sedum Burrito, né. Também está bem compacto aqui, ó. Que gracinha. Tem um intruso aqui no meio, ó. Olha só. Que é o Sedum Rubrutiquitum. Sempre tem uma suculentinha junto com a outra, né, gente. Olha esse vaso. Tem o Morganian. E tem o Pectrantus prostatos. Essa é uma flor também. Dá uma flor muito bonita também. Já é uma planta de chão. Que eu não sei qual que é. Essa daqui eu conheço como... Ah, é aquela lá do... Ah, e tem um nome. Ah, esqueci o nome agora. Isso aqui foi assim, ó. A gente deu para ela no Natal. E ela plantou. Tudo que ela planta, pega, gente, também. Preciso de ver. Um galinho que ela joga. Uma sementinha que ela joga. O negócio já se propaga. E aí, olha só que árvore que virou. Aqui tem esse Drendróido, né. Lindo. Que é o... Acho que Nobili, né. Mas ela conhece como olho de boneca. E olha só. E tem de duas cores. Eu vou mostrar depois lá no coqueiro que ela colocou. Que tem de outra cor também. Olha aqui ele abrindo a flor. Que coisa linda. O botão. Olha que fofura. E olha que coisa linda. É um olho mesmo. Por isso chama olho de boneca, né. Tá aqui plantado num vaso. Pendurado. Aqui tem mais algumas aqui. Que deve ser orquídea também, né. Deve ter algum cacho bem bonito. E olha isso aqui, gente. Na pia. Ela viu lá em casa. Na época que eu tinha plantado as glauca na pia. Aí ela fez essa aqui também, ó. Nessa pia que ela achou. Eu achei interessante. Ela ter colocado a pia em cima da cadeira. Eu acho que eu vou pedir pro Paulinho fazer isso lá em casa também. Porque eu tenho uma cadeira. Ela acho que eu vou pedir pra ele colocar a pia em cima. Essa daqui, gente. Não é a glauca. Essa é a Echeveria pumila. Tá? Então, ela não tem a glauca aqui. Então, dá pra ver a diferença. A diferença é na folhinha. Que aqui formam... A glauca tem a folhinha mais arredondada. E a glauca fica um pouco mais fechada. O miolo, assim, ó. Mesmo de bebezinha, ela já é mais fechadinha, assim, ó. A pumila já fica mais aberta. Mas tem uma beleza linda também. E olha como ela fica maravilhosa, assim, ó. Quando ela for na minha casa, eu vou pedir pra ela levar uma muda. Porque eu acabei ficando sem a pumila. Só fiquei com a glauca. E muita gente até me pede. Então, quando ela for, eu vou pedir pra ela levar umas mudinhas. Porque aqui vai encher de muda. Ah, e depois eu vou vir aqui fazer uma limpeza pra ela. Ó. Tirar um pouco desses matinhos. Que agora ela não tá podendo, né? Aqui ela tem uma caçulovata jade, né? Que tá... Também não tá tão colorida. Porque tá pegando sombra. Aqui tem outra... Orquídea maravilhosa nesse tronco. Olha aqui. Imagina isso. Olha que florir. Coisa linda que tem. Que vai ficar. E já vai florir, ó. Aqui, ó. Ela já vai dar flor. Aqui tem uma samambaia. Que eu acho que... Não sei não, viu? Tá tentando tanto aqui. Acho que depois ela vai acabar tirando daqui. E agora vamos passar por esse cantinho aqui. Que já chegou no sol. Que é onde elas adoram. E olha que cantinho. Que riqueza aqui, gente. Que coisa linda. As rosas do deserto dela. Ela falou que precisa mudar de vaso. Porque depois que ela melhorar, ela vai mexer nelas. Mas olha que flores lindas. Rosa do deserto. Cada uma tem a sua beleza única, né? Eu gosto do caldex. Eu acho a flor linda, maravilhosa. Gosto que dá flor. Mas a minha paixão mesmo é no caldex. Inclusive, eu preciso mexer nas minhas. Fazer um levantamento lá de caule, né? Pra pegar essas... Esse formato. Olha essa aqui que tamanho. Eu mostrei a paraguaiense embaixo, né? Pra vocês. E em cima tem essa rosa do deserto linda, ó. Olha a altura que tá. Ela vai fazer uma poda também. Nelas. Mas ela deixou assim, ó. Aqui tem a paraguaiense. E tem aquela enxói vivia. Aqui do lado. Nessa daqui tem a paraguaiense também. Olha essa aqui, gente. É a negra, olha. Que coisa linda que tá. Maravilhosa, né? Vou mostrar uma ali que tem um formato lindo no caldex. Esse vaso aqui também, ó. Que eu mostrei a paraguaiense. Tem uma rosa do deserto no meio. Olha essa daqui. Que coisa linda. Ela faz polinização também. Tira semente. Minha mãe é bem esperta nessas coisas também. Olha essa aqui. Que linda. Olha. Nossa senhora, maravilhosa. Esse caldex. E esse rústico. E olha só. Ela põe bastante casquinha de ovo. Aqui a varanda, né? Que entra pra casa, ó. Lá na frente. A casa. Tem uma varanda bem grande aqui. Aí aqui tem mais uma aqui. Essa aqui também. A Flora falou que vai fazer uma poda. Olha. Tem até um... Deixa eu tirar isso aqui daqui. Olha só. Que linda. Aqui tem um pé de romã. Olha que lindo. Tem até romã, ó. Tem flor. Tem fruto pequeno. Tem fruto grande. O romã é muito bom. O pé de romã. Porque além dele decorar, né? Ele ainda dá a fruta. Essa parte de baixo aqui é a... Meu padrasto cria galinhas, né? Aí tem aqui. Deixa eu mostrar pra vocês as galinhas que lindas. Olha que beleza. De galinha. Umas galinhas bem grandes, olha. Ele cria galinha. Vende ovos. Muito lindas as galinhas dele. Tudo bem com vocês? Tá fresquinha aí? Aí tem a mangueira, né? Aí elas estão debaixo aqui. Ficam aqui debaixo da mangueira. A mangueira é cheia de flor, olha. Coisa linda. E olha esse pé de tomatinho. Viracinha. Onde as crianças vieram, tava aqui apanhando tomatinhos aqui, ó. Aí tem essa parte do pomar todo aqui. Aí tem aqui onde eu mostrei o pé de romã. Agora eu vou mostrar ali essa parte aqui também que é cheia de plantas próximo da piscina. Aqui tem um coqueiro, ó. Já tá cheio de coco, olha. Coco fruta, né? Aquele que a gente toma água. Olha lá quantos cachos tá dando. Que beleza. Lindo, né? Tá muito seco aqui, gente. Por conta da seca, né? Não tá chovendo muito. Aqui tem a parte da piscina, ó. Que aí lá toda é a casa, ó. Mas aí depois a gente vai aproveitar um pouquinho, né? Porque o dia é grande e dá pra aproveitar de tudo um pouco. Olha lá. Tudo lá é a casa. Lá em cima tem a parte de baixo e a parte de cima. Esse aqui é outro coqueiro. Esse aqui é só de... Ornamental, né? De decoração. Tá vindo um cacho ali lindo, olha. Coisa linda. Nunca deu cacho. A primeira vez. Aí a minha mãe colocou as orquídeas aqui. Pra decorar, né? E pra ter flor. Essa daqui a trouxe lá da minha casa. A última vez que ela foi lá. E aqui o olho de boneca, olha. Que lindinho. E olha a outra cor que ela tem. Ela tem na cor branca, ó. Olha que linda. Perfeito, né? Esse dendróide aqui. Aqui também tá numa palmeira, né? Acho que é uma das palmeiras de Madagascar. Essa daqui. Mas essa aqui tem muito espinho, gente. Olha isso. E olha isso aqui, gente. A pata de elefante dela. Ela falou que quando ela melhorar, ela vai pedir pro meu padraço tirar isso daqui, né? Pra abrir mais espaço pra ela. Porque ela já tá arrebentando aqui, ó. O bloco, né? Então ela vai tirar, vai quebrar um pouco aqui, ó. Pra abrir o espaço pra ela crescer mais, né? Porque ela aumenta o caldex dela ali, né? E olha que linda que ela tá. A minha, nossa. A minha ainda tá pequena ainda, ela no chão. Mas logo ela chega num caldex maior. Aqui acho que é um antúrio. É isso mesmo. Diferente esse antúrio, ó. Pra vocês verem. Gracinha. Aqui tem uma... Ai, será que é ráfia que chama isso aqui? Não sei, tá num vaso. Zamiocuca. É planta pra todo lado, gente. É muita plantinha. Isso aqui é uma zamiocuca. Aqui perto da piscina também tem mais alguma coisa. Ó. Essas que ela enxói, acho que ela ganhou. Ontem ela tava cuidando delas. Ela foi que vai tirando as florzinhas velhas. E vai nascendo as novas. Olha que cor linda é essa. Tem outra rosa do deserto. Uma flor maravilhosa. Vou mostrar pra vocês. Pra vocês verem como que ela faz. Olha aqui. Põe as cascas de ovo tudo. Aqui. Ela falou assim que essa daqui tá manchadinha assim. Porque tá tomando muito sol. O sol tá muito forte, né? Mas olha que linda. Que detalhe lindo. Nas flores. Vou sair daqui da outra parte aqui. Onde tem o tanque. E mais galinha. Porque tem galinha por volta toda, né? E aí, tudo bem com vocês? Aqui também? Aí aqui tem a parreira. Essa aqui é uma parreira. Ó. Já tá... Olha, mesmo com todo esse sol, ela já tá brotando. Pé de limão. Aqui ela tem mais orquídea, né? Porque é o lugar mais fresquinho. Tem o... Francesco Baldi aqui também. E aqui tem a chocolate, ó. Esse foi o nosso passeio aqui. Pela chácara da minha mãe. Do meu padrasto. Que Deus abençoe aí. E aí, cada lar de vocês. Muito obrigada por ter me acompanhado aqui. Nesse breve passeio aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos. E até o nosso próximo vídeo. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.